Fase de Ban de Operadores aqui entre Maker Point e Red Wolf, a Red Wolf vai começar no seu lado de defesa, deixa eu só colocar aqui os nossos bans, já começando ali o ban do time da Red Wolf tirando o Thermite, já tirou um operador importante aqui no mapa litoral para fazer a abertura, principalmente na parte superior e na parte inferior, acaba não sendo muito importante, a não ser que seja o bomb site dos bares. A gente já vê também ali o time da MIP tirando o capitão, segundo ban ali de ataque, vai fazer o seu ban de defesa agora o time da Maker Point, vai tirando a mira, operadora bastante banida aqui no nosso circuito premium, e o último ban vai sendo agora do time da Red Wolf, vai banir o seu último operador, está ali decidindo, 20 segundinhos para terminar esses bans. Ainda escolhendo por ali, temos os segundinhos finais da nossa fase de ban, e agora sim a gente vai descobrir o ban do time da Red Wolf tirando o Echo. Então a gente tem os nossos bans aqui na tela para vocês, Echo, Mira, Capitão e Thermite. Tudo certo, então vamos começando o nosso terceiro jogo da tarde entre Maker Point e Red Wolf. O time da Maker Point começa atacando, vem com o MCZ, o Gab, o Flyz, o THZ e o Sargeats. Já o time da Red Wolf está ali com o Snoopy, o Black, o Pupo PNK e o Popoto. A gente está ali com uma line nova do time da Red Wolf que acabou trocando a sua line para o campeonato. Então está trazendo uma line totalmente diferente a que jogou os outros jogos. Se eu estiver errado alguém me corrija aí no chat, pelo menos foi isso que foi passado para mim. Round começando, primeira defesa ali no Relax e no Salão de Jogos. Primeira defesa aqui do time da Red Wolf. A gente já vê o trabalho aqui do Jäger colocando a sua primeira defesa ativa do lado da porta. Já tem a abertura do PNK aqui entre os Boom Sites. Vai trabalhando com o seu Smoke. Aqui o PNK, temos o Pupo reforçando a parede do Salão de Jogos. Próximo seu companheiro de equipe, o Black também com o seu Lesion fazendo a sua rotação. Temos o Snoopy aqui com a sua Valkyrie. Vai posicionar as suas duas últimas câmeras para iniciar esse round. Já tem o escudo ali para se proteger. Tem as duas câmeras na mão e por último o Fopoto. O Maestro para fazer essa defesa. Aos pouquinhos o avanço vai sendo iniciado aqui pelo lado da piscina. O Sarjitz já com a sua Ibana. Já vai avançando para a varanda do Vip. Está aqui quietinho esperando só para fazer esse avanço. Já avistou para o meu jogador. Correndo para o lado do L. Já tem a informação desse avanço. O Gab já está avançando também aqui pelo banheiro do Master. Está cravado. Vai ter a rotação. Pode ter o jogador por ali. Mas tentando buscar e o Gab já garante a primeira eliminação agora para cima do Pupo. Já trazendo a vantagem numérica a favor do time da Maker Point. THZ ainda dronando com a sua Nômade. O MCZ também com o seu Jacal por aqui. Vai marcando. Vai entrar de rapel aqui na varanda do Vip. Vai ter a abertura do jogador. Por aqui o Flyce vai quebrando a câmera da Valkyrie com sucesso. Enquanto isso vai se segurando por enquanto os jogadores da RDW aqui dentro do Boomside. Temos o Zip dentro do salão de jogos. O Blackzada já vai rotacionando. Já teve um jogador pisando no Mago Mine ali se espontando. Pênica abrindo um buraco ali para ver se consegue pegar alguma eliminação. Tem o pré-fale dos jogadores. E por último o Popoto aqui pelo lado do Aquário para fazer esse avanço. Vai pular o jogador por ali. Vai fazendo sua rotação. Tem jogador muito próximo. Três jogadores aqui próximos do Aquário. E somente o Flyce aqui vai começando esse avanço por aqui. Tem Clamor nas costas. Mas não assim está desconfiado que tem algum jogador para fazer esse avanço. Pre-fire ali para quebrar a porta. Quebrar da porta com sucesso. Tem o Popoto ali quietinho. Pre-fire para cima dele. E o THZ garante a eliminação para cima do Maestro. Já dando mais a vantagem dos jogadores ali. O Flyce já vai avançando. C4 embaixo. O Zip já garantindo a primeira eliminação. Tem o Blackzada já trazendo a igualdade numérica agora. Com a eliminação para cima do Sargeats. O avanço vai sendo presenciado. Flash para cima deles. Vai tendo mais uma eliminação. Mais um avanço por ali. Acabou perdendo o seu RG por conta da defesa ativa. Vai jogando a Flash. Vai acabando ficando cego. O Blackzada garante a segunda eliminação dele. Vai tentando fazer o pre-fire. E está ali quietinho. O THZ está tentando avançar. Tem o Smoke. Pre-fire para cima dele. Deu bastante dano. E vai tentar trabalhar ali com o airjab. A rotação vai acontecendo. O MCZ vai avançando. O THZ está dentro do bobsite. Acabou sendo incapacitado. Fica tudo nas mãos agora do MCZ que está sozinho. Oito segundos. Vai tentando encontrar. Pre-fire para cima dele. Garantiu duas eliminações rápidas. Fica tudo nas mãos do Black. Que vai tentando segurar. Ele não sabe muito bem da posição. Pre-fire. Para evitar o avanço. E o time da Red Wolf se segura no tempo para ganhar esse pontinho. 1x0 para o time da Make Your Point que vai. Da Make Your Point não. Da Red Wolf que vai se segurando ali nos seus pontos. Destaque para o Black que garantiu duas eliminações. Nesse avanço pelas costas. Então vantagem por enquanto do time da Red Wolf. 1x0 nesse mapa litoral. Sexto pique ali do time de defesa. Trocando o Dock por um Smoke. Temos Maestro, Jäger, Castle e a Valkyrie. Bomb site do Bar Azul e do Bar do Sol. Já o ataque vem novamente ali. Com Jacal numa desofia. Ibana e o Buck. A gente já vê o trabalho do Popoto aqui novamente. Com o seu Maestro. Está reforçando aqui. Perdendo o Bomb site. Temos o Blackzada. Já colocando o seu painel protetor aqui na porta do Bomb site. Aqui na salinha de entrada do Bar. Um pouquinho de rotação vai acontecendo. O PNK trabalhando com o seu Smoke por ali. Tem o Drone. Na parte superior a gente vê o Pupo com o seu Jäger. Junto com o Snoopy e o Black. Por aqui tem só mais uma câmera para posicionar. Agora a Valkyrie. E vai se reposicionando ali. Abriu a ligação. Vai pedindo o painel protetor também. Vai pedir provavelmente uma ligação ali do ladinho também. E agora sim. Vai tentando segurar esse avanço. Por enquanto jogadores aqui na parte frontal do mapa. A gente tem o Flyz com o seu Buck. Vai abrindo o alçapão do banheiro. Vai esperando a dronagem para fazer o seu avanço. Já tem a queda por aqui. E o Gab também lá na parte superior. Tem a Gazeta dronando com o banheiro de equipe. Vamos ver se a gente já tem a informação agora do Snoopy. Ali pelo lado do salão de jogos. Tem o Drone para cima deles. Não conseguiu quebrar com sucesso. Está só esperando. E o avanço vai acontecendo. O Flyz já está no corredor do L. Vai jogando mais um Drone para pegar a informação. E o time da Maker Point vai avançando rapidamente. Já tem a programação do primeiro. Já encontrou o segundo. E vai jogar aquela granadinha para ver se consegue a eliminação. Fez a rotação. Tem o avanço ali do Gab já pelo lado do Aquário. Esperando aquela camerazinha. Destruiu com sucesso. E a C4 foi estourada do lado dele. O Snoopy garante a eliminação para cima do Gab. Já garantindo a vantagem a favor do time da RDW pela primeira vez. Os soquinhos do Drone vai sendo passado. Vai tendo o Prefire deitado o jogador. E o Sarge garante a eliminação lá pelo outro lado. Prefire para cima dele. O Flyz vai tentando avançar. Dando aqueles soquinhos no painel protetor. Mas ainda tem o jogador na parte superior. O Black está por aqui. Vai fazendo sua avanção. O avanço vai acontecendo. MCZ e o Sarge muito próximos. O Flyz aqui também muito próximo. Esperando ali. Jogou aquela granada para ver se pega. Não conseguiu encontrar. E o Black já voltou para dentro do Bomb Site. Para fazer essa segurança. Na parte superior ainda tem o avanço. Tem o Pupo ali ainda olhando as suas câmeras. Ele que está lá na parte frontal. O Defuse está no chão. E tem que trabalhar muito bem nessa informação. Se encontrar o Defuse pode ser um problema agora para o time da Maker Point. O PNK está segurando por enquanto os escritórios. O Popo está indo olhando as suas câmeras para ver se encontra o jogador. Vai ter o trabalho ali de abertura. Com os X-Kairos. O Sarge está cravado. Se der cara pode ser eliminado. E é o que acontece. O Sarge garante a eliminação para cima do PNK. Está quietinho ali. Pre-fire do Popoto para cima dos jogadores na entrada. Está esperando. Acabou caindo no airjab do jogador. O Blackz avançou. Conseguiu o Pre-fire para cima do Flyz do Popoto. Vai tentar garantir a segunda. O Blackz garante a segunda. Fica todos os MCZ e o Sarge. Está plantando. As poucas levantações vai acontecendo. O Blackz sozinho. Vai garantir. 3K no round. Para fechar mais um pontinho a favor do time da Red Wolf. Garantindo o 2x0. Facadinha ali para terminar as eliminações. O time da Red Wolf já garante. E abre a vantagem de 2x0 nesse mapa litoral. Está jogando melhor. Está se segurando muito bem desse lado de defesa. Fase de sexto pick ali. Cozinha sendo defendida pela RDW. Agora Smoke Castle e Egger Valkyrie. E maestro. A gente vê novamente o time da Red Wolf fazendo seu trabalho de defesa. Agora pelo lado da cozinha. Está trabalhando muito bem. Na sua defesa. 2x0. O PNK já vai posicionando sua câmera por ali. Posicionou aquela câmera marota. Não encontrou. Ali agora sim. Posicionada. Tem a informação. Vai colocar novamente ali mais escondida para pegar a informação total. Dessa posição. Agora sim. Não. Ainda não encontrou o lugar certo para colocar essa câmera. MCZ. Vai dronando por enquanto. Temos o Snoopy aqui. Pela cobertura. Vai colocando os anelos farfados para evitar esse avanço. Vai tendo a abertura do pixel também. Por aqui. O Max na parte superior. O Pupo também. Se segurando como pode. O Pupoto somente no Popoto. Junto com o PNK que vai reforçar. Começar a fazer esse reforço agora. Demorou muito para colocar aquela câmera. E o avanço vai ser efetuado. Já está dentro do Pupo. O PNK já garante a primeira eliminação. O Gabi já devolve agora os para cima do Popoto. Tem ali quietinho. C4 para cima dele. Acabou caindo pela C4. O PNK garantiu. O Snoopy já garante mais uma eliminação. O avanço rápido não deu certo. Fica somente o MCZ e o THZ. Para fazer esse avanço contra três jogadores. Está ali. O MCZ pela janela da cozinha. Aos poucos o THZ também vai dronando para pegar informação. E já sabe da Valkyrie dentro do Bombsite. O MCZ está ali quietinho. Ainda não encontrou. Prefire. E o PNK vai se segurando como pode. O Fuse está dentro do Bombsite. Está muito complicado agora para o time da Maker Point ganhar esse ponto. Vai tentando buscar. Prepare para cima dele. Não encontrou o jogador no momento certo. Tem drone novamente. Vai sendo destruído. Vai se reposicionando agora o jogador. O avanço do MCZ. Está cravado por ali. Tem o THZ também. Mas o Snoopy está ali na porta principal. Pode ser. Pode ter eliminação. Não garantiu. Eliminação para cima da Nomad. Mas já ficou esperto. Pode tomar bastante cuidado. Prefire para cima dele. Deitou atrás da Lamborghini. O Pupo na parte superior também segurando. O MCZ vai tentando buscar. O Snoopy garante. Eliminação para cima do THZ. Fica sozinho o MCZ para tentar buscar. Consegue um balaço para cima do PNK. Está marcando pelo outro lado. Prefire para cima dele. Tem 1 minuto e 15 ainda para trabalhar. Ele não sabe muito bem da posição dos jogadores. Prefire do Pupo. Viu o jogador lá da escada principal. Consegue o Prefire certeiro. E mais um pontinho a favor do time da Red Wolf. Vai sendo concretizado. 3x0. Red Wolf está jogando muito na sua defesa. Nesse mapa litoral. Fase de sexto pick. Ele trocando um Leser por um Dock. Somente esse sexto pick do lado de defesa. O time da Red Wolf vai trabalhando ali. Dá aquela olhadinha nos frags rapidinho. aqui para o time da RDW. 5 eliminações na mão do Black. Temos 4 na mão do Snoop. 3 para o PNK. O Popoto e o Pupo com 1 eliminação cada. Enquanto isso o time da Maker Point vai trabalhando ali com 4 eliminações na mão do MCZ. Gabi e Sargix com 2. THZ com apenas 1. E o Flyz ainda não conseguiu eliminar nenhum jogador. Ainda não conseguiu fazer o seu trabalho de eliminações. O jogador do time da MIP. Defesa novamente aqui. Dentro do Narguile. Da sala Relax. E do salão de jogos. Vai reforçando por enquanto o Snoop. Temos ainda o Relax colocando ali. os seus arames farpados fazendo um cosplay de caça terrorista no aquário. Temos o Pupo também. Aqui na parte inferior. Temos o PNK com a sua Valkyrie novamente. E por último o Popoto ali. Olhando câmera também. Já temos a informação das 3 câmeras da Valkyrie. Uma aqui na área aberta. Temos também dentro do VIP. E o avanço vai sendo efetuado agora pelo time da Maker Point. Por aqui o Flyz já vai avançando. Ainda não encontrou. Prepare para cima dos jogadores. Quase encontrou e vai rotacionando como pode o Blackz. Agora para tentar garantir essa informação. Está cravado ali o Flyz. Vai tentar buscar. Ele vai ver o pezinho. Tem o Pixel melhor. Mas leva melhor o Blackz. Garantindo um balaço para cima do Flyz. Não está conseguindo encaixar suas balas. O jogador do time da Maker Point. Já tem a vantagem novamente. A Red Wolf. Vai avançando. A gente fez o Prefari. E quase conseguiu a eliminação para cima do Snoopy. Que passou correndo por ali. O Gab também vai olhando os seus drones. Os pouquinhos. O avanço vai sendo efetuado aqui pelo lado da mala. E o THZ. Aqui. Vai fazendo a sua rotação para o lado de fora. O MCZ. Também vai avançando por aqui. Tem um avanço por enquanto do Gab. Pelo lado das malas. E vai se segurando como pode. Aqui os jogadores. E os Sargeants. Por aqui. Já garantindo a eliminação para cima do PNK. Que não sabia de onde estava tomando bala. Ligação. Ali. Aberta pelo Sarge. Desconseguiu. Tem uma visibilidade melhor. O Gab já está ali. Avançado na mala. O THZ também. Muito próximo. E está tentando buscar novamente. A informação do jogador. Atrás do balcãozinho ali. Do Aquário. Para a Fire. Para dentro do Bombsite. O Gab ainda esperando a dronagem. Não sabe muito bem se tem câmera. Agora sim. O avanço vai ser efetuado. Vai quebrando o arame carpado com sucesso. Quebra a câmera. Lá pelo outro lado ainda. O Sarge. Olhando. A ligação. Ver se encontrou algum jogador. Tomou bastante dano ali. Na verdade não. Está. Avançado. O Popoto não está tomando dano. Aqui o jogador. Um pouquinho. Está no pixelzinho ali. Maroto. Para fazer esse avanço. Tem o THZ aqui quietinho. O MCZ tomou bastante dano ali. De Smoke. O Gab está tentando buscar. O jogador aqui nessa posição. O Popoto leva a melhor para cima do Gab. Acabou sendo incapacitado pelo THZ. Mas o avanço do MCZ. Vai plantando por dentro da Smoke. O Black já garante a eliminação. Está incapacitado ainda. O Popoto vai garantir. E o Plant vai sendo efetuado. A rotação vai acontecendo. Pre-fire. E tem dois jogadores apenas para fazer esse afterplunt. Acabou caindo no air jab. Vai voltando. O avanço do Popoto para garantir a eliminação. Tem flash para cima dele. Acabou ficando cego por ali. O MCZ quietinho. Ainda esperando o jogador. O avanço vai acontecendo. Pre-fire agora do Popo para garantir a eliminação para cima do MCZ. Fica sozinho o THZ que sabe da posição. Eles podem tentar defusar esse plant. Está marcando por ali. O Black garante a primeira... Na verdade não garantiu. O THZ faz uma double kill para fechar o round. O THZ consegue dois balaços para finalizar esse roundzinho a favor do time da Maker Point. E dá mais uma respirada 3x1. Por enquanto vai levando a melhor o time da Red Wolf. Mas a Maker Point deu uma respirada com esse pontinho. Fase de sexto pick. Ali nenhum dos times trocou seus operadores. Bombe site. No narguile. E... No salão de jogos novamente a gente vê... Smoke. Na mão do Snoop novamente. Temos o Black com o seu Dock novamente. Temos o Popo. Também. Com o seu Jäger. Está colocando os arames farpados. Vai colocar mais uma defesa ativa aqui. A primeira defesa ativa. Que ele vai posicionando. Vai... Acabou não vendo o drone ali. No L. Vai posicionar. Esse arame farpado aqui para evitar o avanço rápido. Pine cá. Com a sua Valkyrie. Vai colocando a Temer. Acabou errando. Acabou de um Popoto aqui para finalizar com o seu Maestro. Aqui pela escada. Pum. Vai. Sua avança vai sendo efetuada novamente aqui pelo lado... Da piscina. O Gabi já está de rapel ali. Na varanda do VIP. Vai pedir provavelmente uma dronagem para fazer o avanço. O THZ na parte superior. Vai dronando novamente. O MCZ também vai jogando o drone. Basicamente o time inteiro do time da Maker Point. Buscando a informação. Enquanto o Flys vai avançando aqui pelo corredor do Hall da Fanta. O Gabi também por aqui. Prefire para cima deles. Ainda não encontrou o momento certo. O Gabi aqui muito forte para os Sargeants. Que vai abrir novamente aquela... Aquele pixel para ter visão de dentro do Bombsite. O Gabi vai abrindo esses pixels. Já sabe da posição. O Snoop estava esperto. Novamente. E o Prefire vai acontecendo. O Blacks acabou sendo incapacitado. Mas vai conseguindo ser restado por si próprio. O PNK já garante a eliminação. Agora para cima do Gabi. O Pumace 4 na parte inferior. Já vai rotacionando. Dentro do Bombsite já está posicionado. Agora o PNK. Já rotacionou. Está dentro do Bombsite. O Blacks ainda tentando encontrar o jogador na parte superior. Temos o Pupo na parte inferior. Lá dentro do Barre Azul. E o MCZ avançando aqui pela escada principal. Fazendo a sua rotação aqui com o seu Jacal. Ainda não encontrou nem o passo. Está com seus três identificadores de passo ainda no Inox. Vai rotacionando. O Pupo está incapacitado por ali. Tem que tomar bastante cuidado. O PNK esperando. Vai garantindo. Ali a sobrevida do seu companheiro de equipe. O Doc. Vai voltando o Popoto. Drone sendo posicionado. Vai quebrando. O Popoto já garante a eliminação para cima do MCZ. Que estava avançando pela mala. Tem o DHZ agora pelo VIP. Vai tentando buscar a informação dos jogadores. Vai tendo o Air Jab ali na rotação. Vai quebrando com sucesso. Temos o Snoop aqui quietinho. Os Pupo com granada sendo posicionado também. E o Pupo está ainda na parte inferior. Tem que tomar bastante cuidado. O Flyz muito próximo do Cyrus por aqui. O THZ sozinho. Acaba sendo incapacitado. Consegue a eliminação. Mas o Flyz já tinha conseguido a eliminação para cima também do PNK. Vai quebrando a câmera. Está no 2x4. Trabalhando com bastante calma. Prefire dos jogadores. Ainda não encontraram as eliminações. O Charlesz vai tentando encontrar também. Fazer a rotação. Tem 15 segundos. Vai ter que tentar avançar aqui pelo lado do Aquário mesmo. Está posicionado o time da Red Wolf. O Black já garante a eliminação para cima do Cyrus. Ele não sabe muito bem para onde está mirando. Tem que tomar bastante cuidado. Vai guardar essa kill. Na verdade não. O Snoop garante a eliminação para cima do Flyz. E a vitória do time da Red Wolf vai se aproximando 4x1 por enquanto. E que pixelzinho do Snoop ele para garantir a eliminação para cima do Flyz. 4x1 vai aumentando a vantagem do time da Red Wolf por enquanto. Enquanto o time da Maker Point vai fazer o seu último ataque aqui. Com Jacal, Sled, Zofia, Nômade e Ibana basicamente a mesma composição de ataque. Bombsite escolhido é o Bombsite dos bares Bar Azul e Bar do Sol. Com isso vem com a Valkyrie, Castle, Jäger, Smoke e Maestro. Round começando. Sexto round na tela para vocês. E por enquanto o time da Red Wolf vai levando a melhor 4x1. O time da Red Wolf já vai reforçando. Tem 10 segundos ainda para terminar os seus reforços. Vai posicionando o Snoop ele mais um reforço. O Black com o seu Castle vai também reforçando por aqui. Tem um reforço aqui pelo lado da cozinha. Para evitar o avanço rápido por aqui. Também aos poucos os armas farpados na escada azul. Na escada com vibes tem um avanço do Black aqui. Pela sala de segurança. Enquanto isso o avanço vai acontecer. O MCZ vai dronando. O PHZ também dronando para pegar informação. O Gab já avançado ali pelo lado das ruínas. Temos o Sargex com a Suibana e o Flies. De Zofia trocaram os operadores. Agora o Gab e o Flies. Para fazer esse último avanço aqui no mapa litoral. 4x1. Vantagem por enquanto do time da Red Wolf. E o avanço já vai iniciando aqui do time da Maker Point. Com a abertura do alçapão ali do Gab. Tem jogador embaixo dele. O Flies já garante a eliminação agora para cima do Snoop. Tem um jogador muito próximo. Snoop... Está um pouco safe na parte superior. Acabou caindo no Air Jab. Não deu tempo de quebrar. Mas já tem ali a retirada desse Air Jab da escada principal. O Blacks ainda está aqui na sala de segurança esperando o avanço. O Snoop acabou sendo eliminado. Nesse avanço inicial do time da Maker Point. O PNK vai rotacionando. Na janela do Bombsite tem um jogador. E vai se segurando como pode. Agora por enquanto o time da Red Wolf. O Sargex vai novamente abrir esse lado. A rotação vai acontecendo. O MCZ aqui de lado para o jogador. Ele não sabe que tem jogador aqui. Na janela do Bombsite vai abrir com sucesso. E está só cravado o confoto aqui. Para evitar o avanço. Tem a Flash. Fez o Pre-File. Ainda não encontrou. O jogador sabe da posição. Fez o Pre-File ali. O Maestro. E o Flash já garante a eliminação. Para cima do Black. Também já garantindo uma Double Kill. Pre-File para cima dele. O PNK já garantindo a eliminação. Fazendo o Refrag. Seu companheiro de equipe. O Bobo está ali quietinho. O Bobo está tomando bastante dano. Ele não sabe muito bem da posição. Cravou. E que balaço para cima do THZ. No Pre-File garantindo esse balaço. Tem a Smoke por ali. Pouquíssima vida agora do Popoto. Já está dentro do Bombsite o Sargent. Já sabe da posição. Entrou no Pre-File. O MCG já garante duas eliminações rápidas. Fica tudo nas mãos agora do PNK. Que tem que segurar os três jogadores do time da Maker Point. Smoke sendo posicionada. Tem jogador na parte superior. Está ali cravado. Pre-File do Sargent. Que estava cravado nesse avanço. E o time da Maker Point faz o seu segundo ponto. E não deixa a virada de lado ser tão ruim. Enquanto estava aparecendo 4x2 a favor do time da Red Wolf. Agora no seu lado de ataque. O time da Maker Point vai fazer o começo da sua defesa. Sexto pique ali trocando o Fuse para o Maibana. O time da Red Wolf está na vantagem. 4x2. E a defesa vai sendo na cozinha. Entrada de serviço. Com o Castle Jäger. Opa, faltou ar aqui. Castle Jäger. Maestro Smoke. E o Lésio. Já viu o trabalho do MCG aqui pelo lado do barco. Reforçando a parede que dá acesso ao escritório. Já tem o Flyz aqui já abrindo a parede inteira da cozinha. Enquanto o Gabi vai reforçando aqui. Essa área. Que é sempre difícil de lembrar. Como os jogadores chamam. Tem alguns que chamam de branco. Outros chamam de vazio. Mas aqui ainda é a entrada de serviço. Então tem que tomar bastante cuidado. Se a gente vai trabalhando ali. Os seus painéis protetores. Já colocou o segundo. Vai colocar o terceiro provavelmente. Para evitar o avanço por aqui. E o Gabi aqui na porta principal. O MCG está na parte superior. Tem. Entre os jogadores avançando. Fazendo o seu avanço inicial. Fazendo o novo avanço inicial. O Blacks vai. Jogando o seu drone. Já sabe da posição do primeiro jogador. Está bem quietinho. Depois do primeiro pré-fire. Mas o MCG ainda está aqui. Pelo lado. Onde vai? Das malas. Está cravado por aqui. Tem jogador avançado. Ali o Snoop já sabe dessa posição. Tem que tomar bastante cuidado. O MCG agora. Mas o Sarge está muito próximo. Para dar. Aquele apoio. Nessa rotação. O Sarge fez aquele preparezinho. Vai rotacionando também. O Gabi ainda na parte superior. Temos. O Black na parte superior. Dronando para o seu companheiro de equipe. Buscando alguma informação. Da parte superior. Da parte superior. Temos ainda. O Cupo aqui. Pelo lado do VIP. PNK. Aqui cravado. Esperando o avanço. E está ali quietinho. Ele tudo vai ver passando. Não conseguiu fazer o prepare no momento certo. Acabou deixando escapar. Essa eliminação. Para cima do MCG. O Cupoto ali ainda dronando. O Flyce. Aqui segurando. Esse avanço. Da entrada de serviço. 1 minuto e 20. E nenhuma eliminação. Aconteceu por enquanto. 5 jogadores. Da MIP. Na parte inferior. Somente o Cupoto. Lá na entrada. De serviço. Colocou a Clamor. Na parte superior. Já temos o Snoop. Abrindo na parte superior. Com seus Breach Charges. Ainda não encontrou. Nenhum jogador. O time da RDW. Para tentar buscar uma eliminação. E abrir. A sua vantagem. O Snoop vai dronando. Novamente. Tentando encontrar jogadores. Já sabe da posição. Agora do Lazion. Perdeu. O drone. Mas já sabe da posição. Aos poucos. Tem o Cupo. Também muito próximo. Tem o Prefire do jogador. Eles tem ali o PNK buscando. O Black já garantiu a primeira eliminação. Para cima do Flyz. Mas tem o Gabi muito próximo. Ele está ali cravado. Esperando o avanço. Está ali atrás do balcão. Prefire. O Black já garante. O MCZ também. Já garante o Gabi também. A eliminação para cima do Black. MCZ dentro do Bomb Site. Está ali quietinho. O THZ. Está no corredor das costas. O Gabi na porta principal. Está ali tentando encontrar o jogador. Está no Pixel melhor. Se avançar pode ser eliminado. O Prefire vai acontecendo. O PNK já garante a eliminação para cima do THZ. Vai avançando rapidamente. Vai tentar fazer o plant. O Snoop garante mais uma eliminação. Fica só a MCZ. Que é eliminado pelo Popoto. E garantindo mais um pontinho a favor do time da Red Wolf. Acabou avançando no momento certo. Conseguiu pegar o jogador de lado. E a Red Wolf faz o seu quinto ponto nesse mapa litoral. Vai aumentando novamente a sua vantagem nesse mapa. Daquela olhadinha nos frags aqui. 5x2 para o time da Red Wolf. 11 eliminações na mão do Black Zada. Ali com a sua IQ. 6 eliminações para o PNK. E para o Snoop. Os destaques de eliminação por enquanto do time da Red Wolf. Já o time da Maker Point está trabalhando ali com 7 eliminações na mão do MCZ. 5 eliminações dos Sargeants. Os destaques por enquanto do time da Maker Point. Mas está bem distribuído as eliminações para o time da Maker Point. Já na RDW está tendo ali também bastante distribuído. Mas o Black está fazendo o seu trabalho ali de avanço. E garantindo eliminações rápidas. Sendo o destaque da partida por enquanto. A gente já vê o trabalho de defesa agora. Da Maker Point no Relax e Salão de Jogos. A gente vê o Flyz ali fazendo a rotação. Temos o Sargeants também. Já posicionou os seus três painéis protetores. Aqui para evitar os avanços. A gente vê. Aqui os três já posicionados na janela do salão de jogos. Na porta e na janela do Relax. Aos pouquinhos o avanço vai sendo efetuado e iniciado. E o Black já está avançado aqui no lado do escritório. Tentando buscar algum jogador por aqui. Tem drone para fazer esse trabalho de reconhecimento para o seu companheiro de equipe. O Snoop vai dronando aqui o bar azul. Temos ainda o Pupo com a Sotwitch quebrando algumas câmeras. Tentando buscar alguma informação também. O PNK também dronando. Encontrando o Bomb Site. E por último o Pupo vai começar o seu avanço aqui para próximo do Bomb Site. O Black vai avançando também. Vai colocando aquela clamor marotinha. Vai se reposicionando. Estava mirando ali para não ser eliminado por algum pixel. E agora sim. Vai avançando rapidamente. Acabou tomando algum dano ali. O Gab não conseguiu pegar os jogadores. Tem ali a defesa ativa sendo quebrada. Não tem mais nada por ali. Já encontrou ali uma câmera. Era uma câmera e o Pupo já está com pouquíssima vida. Tem que tomar bastante cuidado. Tomou bastante dano nessa rotação. Mas quem garante a primeira eliminação do round é o Pupo para cima do THZ. Está ali quietinho. Cravado no pixel. Tem o Gab muito próximo. Tomou um pouco de dano novamente o Gab pela parte inferior. E está ali tentando encontrar. Abriu um pixel para o seu companheiro de equipe. O MCC já garantiu a eliminação para cima do PNK. Que estava com a Suibana. Está ali pelo lado do Home Theater. Tem o trabalho ainda na parte inferior. O Zipo vai tentando buscar. Não consegue encontrar a eliminação para cima do Gab. Agora sim conseguiu a eliminação para cima do Maestro. Tem a vantagem numérico. O Black está ali dronando. Já sabe da posição do Smoke. E agora sim o Black vai fazendo sua rotação. Tem o Smoke lá pelo outro lado. O Pupo vai fazendo o Prequire. Tem jogador no banheiro. Ele não sabe muito bem da posição. O MCC está quietinho aqui esperando a rotação dos jogadores. Vai tentando avançar. Tem jogador dentro do VIP. Ele está esperando só a passagem nesse pixel. E a rotação vai acontecendo. Tem o avanço do Charges. Garantindo a eliminação para cima do Snoop. Mas tem o Black aqui muito próximo da Val. Ele está cravado. Ele encontrou. Mas não garantiu a eliminação. Ele pode parar. Mas preferiu não. Preferiu voltar ali. Quebrou a câmera. Está com 13 segundos no relógio. Vai ter que avançar rápido. O Pupo com um pouco isso na vida. Tem dois jogadores dentro do Boom Site. E a Smoke está ali para segurar esse avanço. Fez o Prefile. Não conseguiu a eliminação. O Pupo está lá fora. Não vai ter tempo de plantar. A vitória vai sendo do time da Maker Point. E agora sim. Encosta um pouquinho mais no placar. O time da MIP. Que vai se encaminhando ali. Para mais um empate. Talvez 5x3. O time da Red Wolf precisa ter um pouquinho mais de calma. Para segurar. Para segurar não. Para fazer esse avanço. Para dentro do Boom Site. Agora sim. A gente vê. O trabalho de Pique aqui. Sexto Pique trocando a Noc por uma Ibana. Temos Smoke, Maestro, Lesion, Yeager, Pulse, Bucky, IQ, Zofia, Ibana e Thatcher. Boom Site do Bar Azul e Bar do Sol. 5x3. Round 9 começando aqui para vocês. A gente já vê na parte superior já. O Flyz e o MCZ. Para fazer essa defesa na parte superior. Temos o Sarge já reforçando aqui com o seu Pulse. E por último o Gabi ali com o seu Maestro. Estou fazendo o reforço aqui pelo lado da cozinha. Não quer deixar esse avanço fácil aqui dos jogadores do time da Red Wolf. O Sarge já colocou mais uma barricada ali. na entrada da sala de segurança, do corredor também. Para dar aquela dificultada nesse avanço. MCZ também aqui colocando o seu arame farpado. Está aqui dentro do Bomb Site. Vai colocando mais um arame. E agora sim, vai abrindo a ligação do Bomb Site. Na parte superior ainda a gente tem o Flyz e o THZ. E o Snoop já vai começando o seu trabalho de dronagem. Que abriu o Alçapão lá com o seu Buck e o Black também. A Suibana vai entrando de rapel. Por enquanto vai segurando esse avanço. E o Pupo novamente começa tomando um pouco de dano. Mas já está avançado lá pela parte superior. Pínica buscando informação. Está lá pelo lado das ruínas ainda. E o Pupoto para finalizar com o seu Thatcher. E o Blackizada já consegue a primeira eliminação para cima do THZ. Pegando o Jäger na parte superior. Mas tem C4 para cima dele. Já garantindo o Refrag rápido. Sarge para cima. Agora a Daikyuu. Que estava ali. Marcando o Pixel. 4 contra 4. Vai começando muito rápido. Essas eliminações nesse round. Os copinhos. Lá já vai posicionando o seu... Suas demais. Tem drone por ali. Não conseguiu quebrar o processo. Na parte superior já tem o Snoop. Pre-fire agora dos jogadores para tentar buscar por aqui. O Pupo já garante a eliminação para cima do Gab. Na parte superior tem o PNK pisando. O Pupoto já garante mais uma eliminação para cima do Flyz. Está ali esperando algum jogador. Mas não tem mais nenhum jogador por ali. O Pupo já garante mais uma eliminação. Fica tudo na mão do Sarge. Que é eliminado agora pelo PNK. E a Red Wolf vai garantindo o seu sexto ponto. E o primeiro match point da partida vai indo para o time da Red Wolf. Da Red Wolf, na verdade. 6 a 3 por enquanto. Vai se destacando. Precisa de apenas mais um pouquinho o time da Red Wolf para fazer a sua segunda vitória no circuito premium. Não, olha. E o Pupo já garante naqueles frags aqui. Por enquanto nesse Map Point. 12 eliminações para o Blacks. 7 para o PNK Popoto e Snoop. E o Pupo com 4 eliminações. Os destaques aqui da RDW. Já a Mip vem com o Sarge com 7 eliminações. Destaque por enquanto vai sendo o MCZ com 8. Tem 4 eliminações na mão do THZ. Flyz e o Gabi com 3 eliminações cada. Por enquanto, esses são os frags da nossa partida. Match point é o Valver do time da Red Wolf. E a Mip precisa correr contra o prejuízo. Agora para tentar levar pelo menos para o Over Time essa partida. Vai defendendo aqui com o seu Smoke. Temos Jäger, Maestro, Castle e Lésion. Vai abrir provavelmente a ligação ainda com o MCZ. Agora sim. Abriu com sucesso. O avanço vai sendo efetuado. O THZ não. O Snoop vai avançando com o seu Buck. Vai quebrando a câmera com sucesso. Tem o Black ali dronando ainda para fazer esse avanço. Está ali quietinho. Tentando buscar. Ainda não encontrou nenhum jogador. Black ainda dronando. Tentando buscar informação. Gabi está ali no balcão principal. O Pupo já vai avançando o seu drone também. Vai tendo o avanço ali do Jäger dentro do Bar do Sol. Vai quebrando esse drone. O PNK também na parte superior vai dronando. E por último o Popoto vai começando o seu avanço aqui. Com o seu Thatcher. Tem o MCZ dentro do Bomb Site. O Gabi também está por aqui. Temos o THZ pelo Bar do Sol. Segurando aqui esse avanço pelo Bar do Sol. Aos pouquinhos tentando segurar também o Bar Azul aqui. O Sarge com o seu Castle. O Gabi está marcando a escada principal. E na parte superior a gente já tem o Snoop aqui. Com o seu Buck abrindo tudo para ver se ele consegue encontrar o primeiro jogador. Ali a ligação do Bomb Site. Está esperando o jogador. Vai jogando o drone com sucesso. Já encontrou dois jogadores. Ele vai tentar buscar. Ele vai tentar garantir. E garante a primeira inação agora para cima do Gabi. Fez a rotação. Não encontrou. A rotação vai acontecendo lá pelo outro lado. Pelo lado do escritório. Ele vai tentar avançar. Rosgou no Bomb Site o Snoop. Com a Double Kill. Mas o Prefire vai acontecendo. O THZ já garante a eliminação para cima dele. Vai tendo a abertura ali do PNK com a Suibana. Vai tendo o Prefire do Sarge por aqui. O Popoto já vai fazendo o Plante. O PNK já garante mais uma eliminação. Sarge vai tentar avançar para cima do Plante. Vai tentar garantir. Fica sozinho agora o Sarge para garantir. Mas não. O Popoto fecha a conta para o time da Red Wolf. E garante mais uma vitória. A segunda vitória do time da Red Wolf. 7 a 3 a favor do Red Wolf. E o destaque. O Black que garantiu. Muitas eliminações com a Saekyll. Nesse lado de ataque fez a diferença. No lado de defesa. Vamos dar uma olhadinha nos frags antes de voltar para a nossa tela. Três eliminações na mão do Black. Foi o melhor jogador da nossa partida.